Atenção atletas piauienses e técnicos aqui do estado. O prazo para as inscrições para o Bolsa Atleta Piauí encerra na próxima sexta-feira. O edital foi lançado no dia 11 com a abertura do sistema para inscrições online. O programa da SESEP patrocina individualmente atletas e para-atletas de alto rendimento das modalidades olímpica, paralímpicas e não olímpicas a nível estadual, nacional e internacional. O programa Bolsa Atleta Piauí 2023 vai disponibilizar 100 bolsas mensais de até R$ 1.500. Dessas, 64 bolsas serão no valor de R$ 1.000 para cada modalidade individuais. Para atletas das modalidades coletivas, serão 16 bolsas mensais no valor de R$ 1.000 e 20 bolsas mensais no valor de R$ 1.500 cada para a categoria treinador. Neste ano, o programa traz como novidades a inclusão de atletas grávidas, o aumento do valor da bolsa e o modo de inscrições que passa a ser online. A inscrição está no link disponível no site www.ccep.pi.gov.br. Nosso governador sancionou a nova lei do Bolsa Atleta Piauí, que aumentou a quantidade, que eram 70, agora passa 100 bolsas, como também no valor. E dos nossos técnicos, que também serão contemplados, eram apenas poucas bolsas e agora passa também o aumento de 20 bolsas. E as inscrições já começaram desde o dia 12, que foi o nosso lançamento, e vai até o dia 21. E lembrando que será de forma online, pelo nosso site aqui da Secretaria dos Esportes. Em caso de dúvidas, atletas e técnicos podem acessar as informações através do site e das redes sociais oficiais da Secretaria de Esportes.